Uma situação do cenário internacional do trigo que pode dar sustentação aos valores praticados na Bolsa de Chicago, que é a referência internacional para essa commodity, é o que passa hoje em dia a Austrália. A Austrália é um dos grandes produtores de trigo do mundo e está em sétimo lugar no ranking dos maiores produtores. O que eles passam por lá agora durante a fase de colheita é um período muito chuvoso que já traz prejuízos para as lavouras. A estimativa é de que 5% das lavouras já tenham sido perdidas por conta desse excesso de umidade na principal região produtora do cereal, região leste, da costa leste australiana. A expectativa inicial do país é colher mais de 28 milhões de toneladas, mas já com essa perda estimada os números caem. O governo australiano ainda espera que novas chuvas possam acontecer até o mês de novembro, que pode trazer mais impactos ainda na produção deste país, o que acaba influenciando na oferta global do produto. E aí o resultado não é outro, valores sentem essa situação nos contratos internacionais.